Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quinta-feira, começa agora. Pente fino mostra fraudes no Bolsa Família. Funcionário público, família com casa própria, empresário e até metade da população de um município recebiam benefício. Crianças em casa, nas férias. Médicos especialistas alertam para o risco de acidentes com móveis e eletrodomésticos, que podem ser fatais para os pequenos. Apesar da decisão da Justiça, policiais do Rio Grande do Norte ainda não encerraram a paralisação e cidades do Estado continuam com pouco ou nenhum policiamento. Pesquisa sobre metas do brasileiro para este ano traz uma surpresa. Com o país saindo da maior recessão da história, quase metade dos entrevistados disseram que pretendem poupar. No esporte, vamos mostrar mais gols da primeira fase da Copa São Paulo, além dos gols da Copa do Rei da Itália. E aí no tênis, Tiago Monteiro se machuca, machuca o tordozelo e é obrigado a desistir após complicar o jogo para cima do vice-campeão do US Open. Férias, crianças, em casa, bagunça. Os pais devem ter a atenção redobrada para evitar acidentes com móveis e eletrodomésticos. Quem vê Matheus assim, quietinho, nem imagina o trabalho que dá. Ele tem quase quatro anos e não para. A atenção dos pais tem que ser total para evitar que ele se machuque, principalmente nos móveis. Sobe no braço do sofá e pula, e sobe no raquizinho e pula no chão e pula do raquizinho para o sofá. É uma... sobe na cadeira, quer subir em cima da mesa. Quando eu chego no quarto, adivinha onde ele está? Dentro de uma gaveta, pegando um brinquedo no alto. Eu e meu marido, a gente se preocupa muito. Então o que a gente faz? Fica em cima. Aqui no país, não há dados sobre esse tipo de acidente envolvendo crianças, móveis e eletrodomésticos. Mas nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, há registros de mortes por conta desse tipo de ocorrência. Móveis e TV são os que mais caem sobre as vítimas, seguidos de cômodas, mesas e eletrodomésticos. Os casos servem de alerta para conscientizar familiares, a classe médica e instituições de ensino quanto aos cuidados que devem ser tomados. O Inmetro e a ONG Criança Segura realizaram uma campanha e apresentaram dicas para prevenir estes acidentes. A principal recomendação é fixar estantes, cômodas e raques na parede, em todos os cômodos da casa. Indo um pouco além da questão do tombamento, dá para os pais atentarem na hora de comprar para alguns outros detalhes, pensando em segurança. Então, em geral, uma casa que vai ter criança, portinha de vidro no móvel, acaba trazendo um risco porque a criançada corre, bate ali, enfim. Quinas em geral, a gente tem sim a possibilidade de pôr um protetor de quina, mas quinas muito afiadas é legal evitar numa casa que tem criança. Porque não dá para deixar sozinho, não. Não dá, não. Em fevereiro, os Correios vão passar e exigir nota fiscal para despachar qualquer tipo de encomenda. Pessoas físicas terão que fazer uma declaração. A medida entrou em vigor nesta semana, mas a partir do mês que vem, todos os pacotes despachados por via postal terão que ter os documentos anexados do lado de fora da embalagem. O repórter Eduardo Campos está nos Correios, tem as informações para a gente. Bom dia, Eduardo. A regra também vale para objetos pessoais? Oi, Renato. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa nova determinação dos Correios exige que qualquer mercadoria que tenha fins comerciais, esse aqui é um exemplo, tem que ter a caixa do lado de fora, tem que ter a nota fiscal anexada. Para outros produtos, por exemplo, que não seja para fins comerciais, é um produto usado. Não precisa da nota fiscal, mas precisa de um formulário que é oferecido pelos Correios com todas as informações do produto e também, mesma coisa, ser anexado aqui do lado de fora da caixa. Eu estou aqui com o Sérgio Repolho, que é o superintendente dos Correios em São Paulo. Sérgio, muito boa tarde para você. Por que dessa nova determinação? Há uma determinação dos órgãos de fiscalização tributária que determina, digamos, aos Correios que os objetos postados, as encomendas postadas no bichê, ou seja, de varejo, deverão ser acompanhadas a partir do dia 2 de janeiro deste ano agora, da nota fiscal ou uma declaração de conteúdo. A sua jurídica já tem física a partir de agora, né? É, exatamente. As pessoas jurídicas que já têm transação com os Correios, tipo e-commerce, já se utilizam a própria nota fiscal. Isso é uma determinação antiga do Código Tributário, nessa lá de 966. E quem chegar e não tiver nota fiscal nem o formulário, o que acontece? Infelizmente, nós vamos ter que orientar esse cliente que traga para nós esse objeto sem encomenda com a nota fiscal ou declaração de conteúdo. Sem isso, infelizmente, nós teremos que recusar. Obrigado, Sérgio, por suas informações. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Eduardo. Janeiro começa com novidade na cobrança da tarifa de energia elétrica. Os consumidores podem escolher agora a tarifa branca e economizar. Quem explica para a gente direitinho? Essa opção é o repórter Lilian Coelho. Boa tarde, Lilian. Conta tudo para a gente. Olá, muito boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Essa tarifa branca dá ao consumidor o direito de ter uma tarifa diferenciada, de pagar um valor diferente, dependendo da hora e também do dia da semana. E isso pode significar, sim, economia. Quem explica para a gente é a supervisora da Fundação Procon São Paulo, Patrícia Dias. Patrícia, boa tarde. Quem é que pode substituir a tarifa normal pela tarifa branca? Boa tarde. O consumidor tem que entrar em contato com a distribuidora de energia e verificar o seu perfil de consumo. Mas, neste primeiro momento, estará disponível aos consumidores que fazem consumo de energia até 500 kW por mês. E se a pessoa fizer a troca, o consumidor foi lá, trocou pela tarifa branca e se arrependeu? Caso de arrependimento, o consumidor verificando que não dá certo, ele pode entrar em contato com a distribuidora e restabelecer a forma de cobrança anterior. Ok. Estava me explicando que os horários também são diferentes, então tem que entrar em contato com as operadoras para saber qual o horário diferenciado que cada uma dispõe desse desconto. Exato. Cada distribuidora vai ter horários diferentes. Então, é importante que o consumidor, primeiro, verifique o seu perfil de consumo, segundo, entre em contato com a distribuidora para avaliar os dias e horários disponíveis. Ok. Muito obrigada, Patrícia. E olha, quem quiser mais informações sobre a tarifa branca, é só acessar o site anel.gov.br barra tarifa branca. É com você, Ana. Tá certo, Lilian. Obrigada. O principal método brasileiro para este ano surpreendeu muita gente. De acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, quase a metade pretende poupar. Redator publicitário, Rodrigo começou o ano um desempregado. Quando as contas começaram a chegar, ele teve uma ajudinha. E nesse aperto, quem me salvou foi meus pais, né? Eles me ajudaram bastante, mas tá complicada a situação mesmo. Assim como Rodrigo, milhões de pessoas passam por isso. Uma situação que poderia ser amenizada se o brasileiro tivesse o hábito de poupar. Olha, foi um pouco difícil, viu? Mas a gente deu aquele jeitinho, né? Quase nada, Greg. Tinha que pagar a conta. Mas este ano promete ser diferente. É o que revela uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Pela primeira vez, quase a metade dos entrevistados disse que pretende guardar dinheiro em 2018. E 27% sair do vermelho. Entre os itens que mais dão medo, o de não conseguir pagar as dívidas, só perde para o de ter problemas de saúde e o de ser vítima de assalto ou violência. Para quem tem uma renda, está empregado e quer poupar, a primeira dica é planejar, controlar receitas, controlar despesas, para que você consiga planejar essa poupança. Em segundo lugar, cortar os gastos superfluos. Em terceiro lugar, fazer planos, porque os planos ajudam a pessoa a ter força de vontade para poupar. Ainda segundo o SPC, 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Os maiores problemas são parcelas em atraso no cartão de crédito. O valor médio da dívida é de 3.900 reais. Depois de aprender com os erros do passado, Rodrigo já tem planos para não passar mais por um aperto como esse. A cada semana eu vou poupar 2 reais, 2, 4, 6 e assim por diante, até o final do ano. Isso eu espero poupar uns 2 mil reais. Eu já estava bastante. Agora eu vou ter que ter essa disciplina para ter um dinheiro guardado e poder ir pagando as contas aos poucos, enquanto eu não arranjo emprego de novo. Disciplina, essa é a palavra-chave. Para quem usa transporte público aqui em São Paulo, fique ligado. Neste fim de semana tem reajuste na tarifa. Quem tem as informações é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Quem quiser aproveitar os valores de 2017, tem até as 23 horas e 59 minutos de sábado para comparecer a um posto de recarga como esse do Terminal Lapa, que é de onde a gente fala. A partir do primeiro minuto de domingo, a tarifa básica para ônibus, trem e metrô sobe de 3,80 para 4 reais. A integração municipal entre esses modais vai de 6,80 para 6,96 reais. Para quem utiliza a integração municipal, o valor também sobe, vai de 6,80 para 6,96 reais. Lembrando que a recarga diária permitida por cartão é de 300 reais, sendo que tem que ser respeitado o limite de acúmulo de 350 reais. Para quem utiliza o bilhete único mensal, o reajuste foi um pouquinho menor, que foi de 190 para 194 reais e 30 centavos. O último reajuste que havia sido feito aqui na capital foi em janeiro de 2016. Se você quiser mais informações, é só entrar no site sptrans.com.br ou ligar no número 156. Ana. Obrigada, Adriana. Agora a gente fala de saúde. Tomar remédios para melhorar os níveis de vitamina D e cálcio no corpo não evita fraturas em pessoas saudáveis com mais de 50 anos de idade. É o que revela um amplo estudo divulgado nos Estados Unidos. A cicatriz no tornozelo direito de Dona Aurora é resultado de uma queda que teve há mais de 20 anos. Isso é muito difícil. Fiz a cirurgia, fiquei sete meses sem pôr o pé no chão e com um ano e quatro meses que eu tirei a amuleta. Por medo de ter outra fratura, ela toma cálcio e vitamina D prescritos pelo médico. O uso desses suplementos foi questionado por uma pesquisa que reúne mais de 30 estudos. A conclusão é de que nenhuma ingestão de cálcio, vitamina D ou uma combinação dos dois está associada a um menor risco de fraturas nos 50 mil pacientes avaliados. Ou seja, esses medicamentos só são eficientes para casos específicos. As situações em que a pessoa tem uma doença, em que ela vai produzir deficiência de cálcio, por exemplo, você tem que se complementar, você tem que medicar o indivíduo com o cálcio e com a vitamina D também. Mas são situações de tratamento médico, de parar a prevenção, ou para substituir uma alimentação, ou para substituir uma ação, que seria basicamente de produzir boa qualidade de osso com atividade física, isso não tem resultado. Do contrário, para prevenir a osteoporose, que aumenta a chance de fraturas para mulheres acima de 50 anos e homens acima dos 70, o ideal é seguir a boa e velha receita. Atividade física, que significa simplesmente não ser sedentário, exposição solar e alimentação balanceada. Dona Aurora, que começou a se exercitar, garante que funciona. Faço atividade física, me ajudou muito, muito mesmo. Eu, quando não estava fazendo atividade, eu estava não conseguindo quase nem andar. Tanta dor que eu sentia na perna. E parece que foi assim, mesma coisa que tirar com a mão. Países da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos sofrem com nevascas. Nenhum estado da Flórida nos Estados Unidos estapou. Lá não nevava há três décadas. Na cidade de Pensacola, no norte da Flórida, essa piscina amanheceu congelada. Estradas tiveram que ser fechadas em toda a região. Na Geórgia, foi decretado estado de emergência que as temperaturas não passam do zero grau. Em Nova Iorque, essa fonte congelou. As famosas cataratas do Niagara também estão praticamente congeladas. Tempestade também na China. Trinta e duas estradas tiveram que ser fechadas. Na Suíça, o vento forte jogou um trem para fora do trilho. Oito pessoas ficaram feridas. Árvores caíram e o fornecimento de energia elétrica teve que ser interrompido. Na Grã-Bretanha, França e Alemanha, além do frio, há a tempestade de Eleanor. Árvores caíram e foram registrados alagamentos no litoral. Em Paris, o acesso à Torre Eiffel foi fechado. Quase 350 mil cadastros do Bolsa Família foram fraudados. Um pente fino da Controladoria Geral da União pegou funcionário público, família com casa própria e até empresário recebendo do governo sem ter direito. Para entrar no programa, a renda da família deve ser de até R$ 170,00 por pessoa. Mas a CGU descobriu gente com salário de quase R$ 2 mil recebendo o Bolsa Família. Cerca de R$ 1,3 bilhão já foram gastos indevidamente com os fraudadores. Em Piancó, na Paraíba, 54% dos moradores tinham acesso ao benefício. Na cidade, havia funcionários públicos e até mesmo empresários cadastrados. Com a varredura, metade terminou excluída do programa. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que, desde outubro de 2016, quase 5 milhões de cadastros foram cancelados. Para a CGU, todos os casos identificados vão responder processo. Mais de 3 mil famílias já estão sendo acionadas na Justiça para devolver o dinheiro. No esporte, gols pela Itália, Espanha e Inglaterra, Cadu? É isso mesmo, Ana. Muitos gols para ninguém reclamar. E com direito, a volta do atacante hispano-brasileiro, Diego Costa, a equipe do Atlético de Madrid, já marcando o gol. Foi no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei, diante do Lleida, time da terceira divisão da Espanha. Vamos ver os gols. Quase quatro anos depois de deixar o Atlético de Madrid, Diego Costa voltou a defender o time da capital espanhola. Os colchoneiros fizeram 1 a 0 com o Diego Godin. Torre de Torres ampliou, 2 a 0. No seguro tempo, Simeone colocou o Diego Costa no lugar do meio atacante argentino Correa. E cinco minutos depois, ele balançou as redes. Nos acréscimos, Griezmann completou a goleada sobre o Lleida pela Copa do Rei. Na Copa da Itália, a vaga nas semifinais foi decidida no Clássico de Turim, Juventus e Torino, o Derby della Molle. Com apenas uma derrota nos últimos 25 jogos, a Vecchia Senhora abriu o placar com o Douglas Costa. Relance polêmico, Mandzukiti encobriu o goleiro e marcou. O árbitro confirmou o gol com a ajuda do árbitro de vídeo, mas a equipe Granata seguiu revoltada. Com direito à expulsão do técnico Mihailovic, não teve jeito. 2 a 0 para a Juve e a vaga garantida na semifinal da Copa da Itália pelo quarto ano seguido. Muito bem. E ontem, olha, foram mais de 30 jogos pela Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a gente vai mostrar alguns. É que senão a gente ia ter o jornal inteiro, né? Só mostrando gols aqui, vamos ver. O Fluminense venceu o Mojimirim por 3 a 0 em Marília, com gols de Ramon, Evanilson e Caio. O Fluminense busca o hexacampeonato da competição de juniores. O Grêmio estreou com vitória na Copinha diante do Bragantino por 3 a 0. O curioso do jogo foi que logo no aquecimento, o William, goleiro, sentiu e teve que ser substituído antes de entrar em campo. Os gols da partida foram marcados por Da Silva, Tete e Darlan. Com gols de bola parada, o Ceará derrotou o São Caetano por 3 a 2 na estreia da Copa São Paulo. O zagueiro Allan cabeceou firme para abrir o marcador. Em cobrança de falta, Igor ampliou. E Eduardo de falta fez vozão 3 a 0. O São Caetano descontou no fim do jogo com gols de Marcos, Vinícius e Matheus. O Atlético Paranense conseguiu passar o Rio Preto com tranquilidade. A favor do fracão, Marcelo duas vezes e Vitinho garantiram a vitória rubro-negra. Em jogo eletrizante e cheio de gols, o Marília venceu o Tubarão por 4 a 3, em duelo disputado nesta quarta-feira no estádio Abreuzão, em Marília. E para fechar o São Paulo, levou um susto do cruzeiro do Distrito Federal. Tomou gol de Carlos Alberto aos 7 minutos, mas logo impôs sua superioridade técnica e física, com 3 gols ainda no primeiro tempo. No final, vitória por 6 a 2. Igor Gomes, Luan Toró, Gabriel Novaes, Fabinho e Oliveira marcaram para o time paulista, enquanto Rodrigo, num lance polêmico, ainda diminuiu. Do esporte seguimos para a política. A posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho ainda não está marcada, mas deve acontecer no início da semana que vem. Cristiane assumirá o cargo em meio à saída de outro ministro, Marcos Pereira, da Indústria e Comércio, terceiro a deixar o governo desde o fim de 2017. O ministro da Indústria e Comércio pediu demissão em carta entregue ao presidente Michel Temer. Marcos Pereira, do PRB, deixa o cargo porque pretende disputar a eleição para deputado federal. Ainda não há indicados para a vaga. Já a pasta do trabalho foi preenchida. A deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, vai assumir o cargo. Cristiane é filha do presidente do partido, Roberto Jefferson, delator do Mensalão, que teve a pena perdoada pelo STF em 2016. Jefferson se reuniu com Michel Temer no Palácio do Jaburu durante a tarde para definir a indicação. O nome de Cristiane surgiu como solução para o impasse, depois que o deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, teve a nomeação cancelada por um veto atribuído ao ex-presidente José Sarney. Formada em direito, Cristiane Brasil tem 44 anos e exerce o primeiro mandato como deputada federal. Antes, foi vereadora no Rio de Janeiro por três legislaturas. A posse dela deve acontecer na semana que vem. Agora, o suplente de deputado, Nelson Naim, do PSD do Rio de Janeiro, vai assumir uma cadeira na Câmara. Naim é irmão do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, e já foi condenado a 12 anos de prisão por exploração sexual de menores. Ficou preso por pouco mais de quatro meses e, em outubro de 2016, foi solto, graças a um habeas corpus. Após quase uma semana de protestos que deixaram mais de 20 mortos, o regime iraniano organiza manifestação a favor do governo e libera a transmissão pela TV. O governo paulista anuncia reajuste de salário para o funcionalismo público. A gente volta em instantes. Depois de seis dias de protestos contra, o governo do Irã teve uma manifestação a seu favor. Os protestos a favor do Ayatollah Ali Khamenei foram transmitidos pela TV estatal. Esse ato, com bandeiras do governo, é uma resposta a quase uma semana de protestos liderados pela oposição, em que ao menos 450 pessoas foram detidas e 22 morreram. Ontem foram registrados protestos contra o governo do Irã, em Bruxelas, na Bélgica e na França. As manifestações foram organizadas por exilados iranianos nesses países. A população do Irã reclama da alta taxa de desemprego, da inflação e da corrupção. O governo iraniano proibiu as redes de televisão de mostrar os protestos contra o governo e minimizou os atos. Essa já é considerada a maior manifestação no país desde 2009, quando milhares foram às ruas contra a reeleição de Mahmoud Ahmed Nejad. O governo do Rio Grande do Norte e policiais em greve há 17 dias planejam se reunir hoje pela primeira vez em busca de uma solução para a crise na segurança pública do Estado. Os policiais estão fora das ruas desde 19 de dezembro. A justiça diz que a paralisação é ilegal e já determinou a volta imediata ao trabalho, sob risco de prisão para quem continuar de braços cruzados. Policiais civis, militares e bombeiros afirmam não estar em greve, que só não voltam às patrulhas por falta de equipamentos básicos. Eles dizem não haver coletes à prova de bala, munições e viaturas suficientes. Quase 30 carros foram levados para uma oficina, mas no local trabalham apenas dois mecânicos. Ontem, policiais civis se apresentaram na sede da Delegacia-Geral de Polícia. Como protesto, chegaram algemados. Até agora, nenhum grevista foi preso e nenhuma associação das categorias foi multada por desrespeitar as ordens judiciais. O governo promete acertar até sábado os salários de novembro para servidores que recebem acima de R$ 4 mil. O salário de dezembro e o 13º ainda estão sem previsão de pagamento. Estão abertas as inscrições para um programa inédito no mundo que vai discutir a política internacional contemporânea. Aqui no Brasil, quem coordena os debates é a FAAP. O curso será realizado simultaneamente em quatro países. Brasil, Estados Unidos, África do Sul e França. As aulas serão realizadas em inglês, são presenciais, mas com uso de videoconferência. Eu vou conversar agora com a Fernanda Manhota, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais aqui da FAAP. Professora, qual é o objetivo e como é que vai ser a participação dos estudantes? Olha, o objetivo é oferecer uma experiência internacional para discutir política internacional contemporânea. Então, para pegar as perspectivas de pessoas com realidades de países diferentes. E a participação vai se dar em dois momentos. Primeiro, com uma interação, recapitulação dos principais eventos da semana na política internacional. E depois, com a entrevista em cada um dos países de um convidado que seja interessante, que possa ser questionado pelos alunos. E quem que pode participar? Todas as pessoas interessadas em relações internacionais, em política internacional. Não é preciso ter nenhum conhecimento prévio do assunto. Apenas falar inglês. Então, é aberto ao público. Qualquer pessoa que tiver interesse pode nos procurar. Tá certo. Obrigada pelas suas informações. Para saber mais detalhes sobre esse curso, é só entrar no site faap.br. Governo de São Paulo anuncia reajuste de 13,5% para o funcionalismo público do Estado. A partir do primeiro dia de fevereiro, entra em vigor um aumento de 3,5% no salário de funcionários do Estado. A mudança, parte de um projeto de recomposição salarial, vale para servidores ativos, aposentados e pensionistas. São Paulo tem o governo do Estado, a marca da responsabilidade fiscal. Então, fizemos um grande esforço no sentido de reduzir despesa, reduzir custeio, devolvemos prédios, reduzimos aluguéis, diminuímos frota, extinguimos fundações, vendemos avião, helicóptero. Fizemos um grande esforço na área de meio, na área de custeio, para poder fazer justiça aos nossos servidores e fazer o reajuste. Todos os 1.010.563 funcionários da administração direta e autárquica, 1.010.563, terão reajuste a partir do dia 1º de fevereiro. Nós vamos mandar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa volta em 1º de fevereiro, mesmo que aprove no dia 10, 15, 20, será retroativa ao dia 1º. Meio dia e 27, a gente fala de tênis agora. Tiago Monteiro, por pouco, não conseguiu avançar às quartas de final, logo no primeiro torneio do ano, mas acabou não resistindo ao sul-africano Kevin Anderson. Vamos ver. Após vencer três jogos consecutivos, o brasileiro Tiago Monteiro fez mais uma boa partida no ATP 250 de Pune, na Índia. O evento é disputar em quadras duras, em duelo válido pelas oitavas de final da competição. O serense de 23 anos fez um primeiro set muito equilibrado, mas foi eliminado pelo sul-africano, atual vice-campeão do US Open Kevin Anderson, por 2 sets a 0, com parciais de 7-6, 3-2 e desistência. O brasileiro se retirou do jogo devido à lesão no tornozelo que ocorreu anteontem na partida adiante do belga Ruben Bemelmans. Apesar do revés, o atleta sai com um saldo bastante positivo do torneio. Conquistou duas das três vitórias de virada. Ele acumula 32 pontos no ranking da ATP e vai subir para a posição número 118 do ranking. Semana que vem tem o qualificatório do aberto da Austrália. E no Catar, Bruno Soares e Jamie Murray avançaram às semifinais do ATP de Doha, ao vencer o croata Borna Corte e o alemão Jan-Leonard Struff por 2 a 0. E só para fechar, hoje, finalmente estreia para o turma. Todos estavam perguntando aqui no estúdio, o Corinthians estreia, os corinthianos aqui na Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra a equipe do Corumbainse. O jogo começa à noite, de novo, né? Lá, nove e meia da noite, mas é estreia, vamos lá. Está dado o recado. Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama. Boa tarde, a gente se vê amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho